E aí galera, tudo bem com vocês? Luiz Ed aqui novamente pessoal, bora lá tentar fazer a missão galerinha, use nanobus alienígena, sabemos que essa missão está bugada, não está funcionando galera, mas parece que se a gente usar ele na tempestade aqui vai funcionar, bom não tem um lugar em específico aí para vocês acharem o nanobus, ele é bem difícil de encontrar, pode ser dropado de baú ou estar no chão eu achei ele uma vez aqui em penhasco, uma vez em cidade, uma vez aqui em toca, mas está bem complicado de achar bom, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer a missão, aí galerinha, contou, beleza? então desbuguei a missão aí pessoal, é só usar na tempestade, se você não usar ele fora da tempestade não conta quem puder deixar aquele like maroto, eu agradeço, vai